Seja bem-vindo a mais uma notícia do canal Washington Lisboa Antes de mais nada, inscreva-se e ative o sininho para receber mais notícias importantes e deixe seu like, e vamos direto para atualizar seu dia. A atriz de Ausurpadura é envenenada por quem menos esperava e detalhes chocam parece novela mexicana. Mas é a vida real de uma estrela de novela venezuelana. A atriz Gabriela Spanik, intérprete das Gêmeas Paola e Paulina em Ausurpadora, folhetim já bem conhecido do público do Brasil, onde o SBT já o exibiu sete generosas vezes, foi envenenada por uma assistente em 2010, e quase morreu intoxicada com cloreto de amonia. A atriz relembrou o episódio, que envolveu o filho, então com um ano de idade e também envenenado pela assistente, em entrevista ao programa do Porchat, da Record, nesta segunda-feira. Ela envenenou minha mãe, minha ex-mãe e até meu filho, que tinha um ano e meio. Ela usou o cloreto de amônia, que é um produto que se vende em agropecuária para fertilizar plantas, dissecar animais e até para revelar fotos. Colocou não só na minha comida, mas na de todos, contou. Suspeita-se que isso aconteceu durante seis meses. Estou viva por um milagre. A atriz só descobriu que estava sendo vítima de intoxicação depois de se submeter a diversos exames, por não se sentir bem. O índice de concentração de amônia no sangue de Gabi estava muito elevado. Segundo as estatísticas, no mundo inteiro, 15% da população tem uma doença psicológica. Ninguém sabe por que alguém faz isso. Às vezes, você acha que uma pessoa parece boa, mas na verdade é uma psicopata. E você nem se dá conta, disse, procurando definir a ex-assistente, que chegou a ser presa por dois anos e recebeu ajuda de uma outra artista para deixar a prisão. Nem pronuncie o nome dela. Eu peço a Deus que nunca encontre na rua o que você pensa sobre isso. Deixe seu comentário e não esqueça de deixar seu joinha. Isso ajuda bastante o nosso canal e de quebra mantém você sempre atualizado. Obrigado por nos assistir. Beijos. Até a próxima.